No vídeo de hoje nós vamos ver algumas pessoas que foram capturadas por câmeras com superpoderes de verdade Vamos lá, nesse primeiro aqui o cara simplesmente é o Homem-Aranha, mano Cês acham que o Homem-Aranha não existe? Olha isso aí, olha isso aí, mano Sem nenhuma corda nem nada, mano O cara tá simplesmente subindo como se realmente a mão dele grudasse na parede, tá ligado? Grudasse na parede Da hora, né? Mas vamos pro próximo Ó, esse aí o cara tá no estacionamento, andando de boa Como assim? Ele faz assim com a mão pro carro e o carro acende Todos os carros acendem Olha isso Pior que nem dá pra falar que é pela chave Porque nem todo carro liga o farol com a chave do negócio Mano, será que esse cara tem aquele superpoder de elétrico, tá ligado? E aí ele faz assim, ele consegue dar uma carga elétrica no carro Faz com que ele acenda o farol? Não é possível, não tem outra explicação isso não Enfim, bora pro próximo Ó, esse aí tá de boa atrás do carro Não, ele não vai levantar o carro Não, não Mano, mano, não faz sentido nenhum O carro não tava conseguindo sair sozinho com a força do motor O cara vai lá e levanta o carro Ah, mas se bem que eu já vi uns caras aí de academia, tá ligado? Que os caras levantam muito mais que esse cara levantou Então isso aqui não é superpoder nenhum Mas enfim, vamos pro próximo Tá, esse aí tá todo mundo de boa Aí o cara começa meio que a discutir com uma menina Eita nóis, a menina jogou ele pra longe com o poder da mente Caraca, tá levitando ele Não, você tá... Não, mentira que isso foi capturado por câmera Mentira Calma aí, deixa eu entender Ah, é a menina da esquerda, olha só Ela simplesmente faz assim e o cara... Voa pra trás, mano Olha, ela ainda faz e levanta o outro até o céu Mano, esse é o superpoder que eu queria ter Esse é o superpoder que eu queria ter Vamos pro próximo Tá, esse cara aí tá no meio do nada Tem um cara ali também, ó Ah, mentira É o avatar É o avatar Ele tem o poder do vento, mano Olha as folhas no chão Ele tá conseguindo fazer tipo um furacão com as folhas no chão Olha, um tornado, tá ligado? É, mas assim, não é tão legal esse poder também Entendeu? Vamos pro próximo Tá, esse aí o cara começou a discutir ali na mesa Tipo um restaurante Eita Ah, menina, é a mesma menina Olha lá Ela tá mexendo a mesa, ó Com a mão, ó Com o poder da mente, ó Olha lá Ela só faz assim, aponta pra mesa E a mesa mexe Mas pra que que ela mexeu a mesa, mano? Qual que é a graça de mexer a mesa? Pra que que você fez isso? Atrapalhou os caras ali? Eita Eita Os caras começaram a discutir com ela Ela levantou Nu Vai Mexe com ela agora Quero ver Ah, mano, queria ver mais Enfim Vamos continuar aqui Vamos pro próximo Tá Esse aí Ah, mano, esse aí é o avatar também Tem o poder da terra agora 15 Ele tá tirando a pedra da terra? Na verdade, ele tá fazendo a terra subir sozinha Olha isso Olha, ele tá fazendo a pedra levitar sozinha É, mas pelo visto é isso, mano Ó Parecia que ele tava tirando com a mão Mas na verdade não, ó Com o poder da mente Ele vai fazendo a pedra sair de dentro da terra sozinho Olha isso E não dá nem pra falar que tem alguém ali embaixo levantando Porque isso aí deve ser pesado pra caramba, tá ligado? Enfim, vamos pro próximo Ó O cara tá ali de boa dentro do escritório sozinho Oxi Vocês viram isso? Pera, olha isso Ele também tem o poder da mente Ele fechou a porta só de longe Olha isso Blum Caramba Da hora Da hora É, mas pode ser feito também Podia ter alguém atrás da porta ali E empurrou a porta na hora que ele fez o movimento Mas vamos pro próximo Ó A moça tá ali de boa Tirando umas fotinha com a placa Com o horário Às 9h46 da noite Né Deve ser o horário ali que ela tá tirando foto Não entendi direito Oxi O cara, o cara tem poderes na mão Caraca Olha lá Ih, não conseguiu controlar Teve que sair correndo Olha lá Ué Oxi, sumiu Mano, isso aqui tá precisando de filme Pera aí Olha, ó Ele tá vindo de boa Ele atrás do nada Começa o negócio na mão dele, ó Um negócio de luz, ó Olha que bizarro, mano Caraca Mas, mas que que é isso, mano? Parece que é esse filme Quando o cara descobre que tem poder Descobre em público, tá ligado? Olha, e passa o bom dia Ele some Desaparece Tá, né? Vamos pro próximo, então Ó Esse aí o cara Ah, mentira Eu acho que eu já vi esse Eu acho que eu já vi esse O caminhão ia vir de encontro A bicicleta do cara E aí veio Parece que o Flash, mano Parece que veio um Cara que corre rápido pra caramba E salvou ele Calma, vamos ver de novo Ó, foi muito rápido Ó, bum Não, não é Flash não Na verdade pegou ele E teletransportou pra trás Tá ligado? Pra salvar Ali O motorista do caminhão sai Fica sem entender nada E o cara sai de boa Ó, o cara que tem super poder Sai andando de boa Mano, esse é um super herói? Isso é um super herói Na moral É um super herói de verdade Caramba lá Aconteceu dia 5 de nove de 2012 Ó, meia noite e três Tá? É, olha lá de novo Ó Caramba Bizarro E ainda brilha a mão Ó, a mão do cara tava brilhando Enfim, vamos pro próximo Ó, voltou a menina A menina A menina que levita as coisas Ó, ela começou a Caraca, começou a destruir tudo em volta, mano Eu acho que ela também não queria ter esse poder Não queria Mas enfim, bora pro próximo Ó, esse aí tá de boa atravessar Não, mentira Não, não Pera aí Deixa eu repetir Que eu fiquei até sem palavras aqui A mulher tá atravessando a rua Eu não entendi Pera Vamos tentar entender Por que que essa mulher tá atravessando a rua Sem olhar pros dois lados Isso já tá errado E por que que o cara não freou, mano Não, sério Sério, esse vídeo não dá pra entender Mas pelo menos ela foi salva por um flash Ali, de novo Mano, será que é o mesmo cara, véi? Tá salvando todo mundo, mano Olha lá A moça não entendeu foi nada Ela, ó Viu? Mas parece que teve um corte ali Vocês perceberam também? Que parecia que teve um corte Mas enfim, bizarro Bizarro Foi uma cena bizarra Isso que eu vi aqui Entendeu? Vamos pro próximo Ó Tá ali no supermercado A moça quer pegar uma coisa ali em cima Pegou Tá E aí? Tá ruim de ver Na imagem, tá ruim Tá, mas e daí? A moça tá andando por aí É a menina É a que mexe as coisas com a mente É ela 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 que mexe esse negócio com a mente Por exemplo aqui Eu não sei por que que teve essa cena Dela ajudando a pegar o negócio pra outra pessoa Só que aqui, ó O carrinho ia sem querer atingir aqui A pessoa que tava no chão Ela foi lá e fez assim Era mais fácil ter parado o carrinho com a mão, né? Não entendi por que que tava Tinha que ter que fazer com a mente Mas enfim Vamos pro próximo Tá Esse cara aí tava andando de boa Com o netinho Eita nóis Não, pera Deixa eu voltar esse aqui Olha isso O vovô tá com o netinho E do nada passa um flash E leva eles, mano Eu tô sem reação Eu tô sem reação Isso aqui não é um super herói, não Isso aqui é um super vilão O vovô tava de boa com o netinho ali andando E o vilão passou e levou eles, mano Enfim, vamos pro próximo Tá, essa aí é a câmera de segurança, ó Ah, é sempre alguém encapuzado, né, velho Eu não entendo isso Por que que pra ter super poder Você tem que andar todo encapuzadinho assim, ó Mas se bem que deve ser Porque lá é frio, né? Tá, ele não tá encontrando alguma coisa Tá procurando alguma coisa Ele não tá encontrando Deve ter poder da mente também, né? Porque todos agora Têm poder da mente pelo visto Olha, fica andando pra lá e pra cá E aí, meu filho, não vai achar nada, não? O que que ele tá procurando? Dinheiro Dinheiro Caiu 2 reais do bolso Ó, encontrou O que que ele encontrou? Achei que tinha caído 2 reais do bolso dele, mano Já aconteceu Que isso de luz? Caramba, ele pegou alguma coisa que brilha Mano, isso é um alarme Joga no chão Olha, tá brilhando alto pra caramba Parece um flash Veja atentamente nessa parte Tá, tô olhando O que que vai acontecer? Não, ele não vai sumir não, né? Ah, pegou o negócio que brilha Sentou ali Vai sentar agora no banquinho ali E aí? É só isso? O negócio fica piscando Isso ainda é super poder nenhum, não? Oxe Ele subiu Não, calma aí Que isso não fez sentido nenhum Ó, vai piscar E aí do nada ele some Mano Sério Se eu vejo um negócio desse Na câmera de segurança aqui em casa Eu não sei nem o que eu faço, mano Se bem que eu já vi tanta coisa Na câmera de segurança aqui em casa Que, sinceramente Eu acho que eu nem ia ficar muito surpreso Com esses super poderes aqui Mas enfim Vamos pro próximo Ó O cara tava de boa A seta tá apontando pra moça Que tá ali atrás, ó Oxe Cadê a moça? Ah não, a moça deve ter saído andando, né? Olha isso É Deu pra entender direito não Pra mim isso não é super poder não Foi só o ângulo de câmera Mas tudo bem Vamos pro próximo Tá Esses dois tão ali tirando foto Esse negócio aí atrás Cês sabem como é que chama Esse negócio de pedra aí atrás? É bonito É da hora Mas e aí Cadê o super poder? Tô vendo super poder nenhum Oxe É alguém voando Olha Tá voando real Caraca Caraca É super homem Olha Voltou Eita Mano Isso aqui tá estranho Eu tô achando que esse super homem existe Tá rapaziada Mas enfim Vamos continuar aqui Tá Estacionamento De boa Os carros tudo parados E aí O cara tá andando com as compras Deve ser aqueles carros automáticos Que cê faz assim com o pé O porta-marabio sozinho Oxe Cês viram isso? Olha ali Deve ser o super homem também Que tava voando ali No vídeo anterior Passou agora voando no estacionamento Piar que olha isso Ele passa mano E ativa o alarme De todos os carros que tão ali Inclusive ao mesmo tempo Tá ligado? Até bem estranho isso Mas tudo bem Vamos pro próximo Ó Esse aí tá andando de boa Na rua Escuro Quando é muito escuro assim Não dá pra ver direito Vé Enquanto tá Que isso? Não Ali eu vi Cês viram isso voando? Olha lá Todo mundo saiu correndo pra ver Todo mundo saiu correndo No mesmo lugar ali Pra ver o que que era Caramba Não Pera aí Vamos ver de novo Essa pessoa aí Tá encapuzada também Sai Olha ali do nada No cantinho Quem que vai chegar Olha lá Pousa E sai Mano Deixa eu tentar pausar No momento exato Pra eu tentar Ver o que que era isso Olha que bizarro Mano Devagarzinho Chega Aí pousa ali Aí faz Faz até bastante luz Ali no prédio atrás E do nada Sobe de novo Olha isso Parece ter uma asa Não parece? Olha só Asa aberta Aí depois fecha E bate a asa Pra sair Cês viram isso? Cês viram? Cês perceberam isso também? Mano Bizarro Isso aqui tá bizarro Então vamos continuar Vamos pro próximo aqui Tá Isso aí é o que? Um monte de cartinha no chão Caramba Olha o que o cara faz com a carta Mano Ah ele tá levitando Não tô acreditando Não Deve ter uma cordinha aí Se bem que se fosse os cordinhas Aquela outra mulher também Que tava levitando o cara Teria cordinha né Olha isso mano Ele consegue levitar qualquer coisa Mano Sério Eu não jogaria nenhum jogo de baralho Com esse cara não Na moral Na moral Vamos pro próximo Tá Esse aí Será que é a mesma mulher lá Aquela que levita as coisas? Ó Olha lá a mão dela A mão dela Olha lá Mexendo o celular na mesa A outra Todo mundo percebeu Todo mundo percebeu Eu acho que todo mundo percebeu Isso aí viu Tá mas essa mulher fica Fica mexendo os negócios Bem aleatoriamente também Sem necessidade Eu tô achando que ela tá querendo exibir Esse poderzinho que ela tem aí na mente Mas vambora Vamos pro próximo Tá Esse aí tá de boa É o mesmo cara Mano Encapuzado Olha só É assim Eita Olha lá Passando voando Vocês viram? Passou na frente deles Mano Sério Olha lá Eles até apontaram Sério É o mesmo que passou no estacionamento Aquela hora E tocou todos os alarmes do carro Tá? Tô avisando Vamos pro próximo Ó esse outro aí Olha lá Olha lá É o mesmo É o mesmo Voando É o mesmo Ele voa E do nada ele aparece no céu voando Do nada ele aparece no estacionamento Do nada ele aparece ali na rua Mano É alguém que ganhou super poderes agora de voar E tá mostrando pra todo mundo que tem esse poder Tá ligado? Inclusive consegue voar bem rápido Viu? Mais rápido que um carro Mas enfim rapaziada Ó Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês quiserem a parte 2 Deixa muito like E se inscreve aí no canal Fechou? Tamo junto E tchau E tchau